Acredito eu que só 19 taxistas vão participar e vai ganhar alguns, porque não vai todo mundo conseguir entrar. Vai tirar o direito do restante. No local da prefeitura, apertado, e no horário que eles colocam, às 14 horas, imagina você chegar sem taxistas às 14 horas e querendo entrar num cubico daquele, com segurança, com tudo. Consegue? O Fernando, hoje, quantos taxistas aproximadamente trabalham em Guarapari? Mais ou menos, com um auxiliar, deve dar uns 200. Mais as outras pessoas que vão querer concorrer, aí vai ser aquela mesma bagunça. Tá bom, foi bom você tocar nisso, né? Com essa licitação, esse processo abre a possibilidade de novos taxistas trabalhar. Correto. Às vezes gente que já está em 20 anos, 15 anos, pode sair e entrar um novato. Nada contra, né? Tem que ser legal, mas é desse jeito. Então, a tendência, Fernando, é que isso se arraste aí na justiça, né? Apesar desse anúncio da prefeitura que 14 vão circular no mês que vem. É, porque a Associação de Taxos já entrou com a ação da justiça para cancelar essas 14 placas, porque, na realidade, o edital é um edital confuso. Que você não sabe, é igual, se você olhar lá no edital, está dizendo que o carro, ele para concorrer, pode ser até 5 anos de uso. A lei municipal 087 fala que o carro tem que ter um ano de uso. Então, o edital está todo bagunçado, o edital passado. Mas os taxistas, na sua grande maioria, são a favor, então, do taxismo, de que os táxis comecem a circular com o taxismo. É, todos nós estamos a favor. Prova disso é a faixa, que você vê vários carros com faixa, que é a iniciativa dos próprios taxistas. Não passou para a prefeitura? Não, passou para a prefeitura, não. A única coisa que nós pegamos lá é a numeração do carro. O resto é por nossa conta. É, Fernando Barbosa falando aqui. Ih, esse assunto ainda vai render. Já vem rendendo há um tempo, vai continuar rendendo, como a gente pôde perceber. Vamos conversar, vamos ainda repercutir esse assunto ao longo da semana aqui na TV Sudeste, no Cidade em Foco, falando com o Edinho Maioli, com o presidente também de Silas, da Associação de Taxistas. Isso ainda, olha, e a gente vai correr atrás para informar a você que está assistindo o Cidade em Foco. Bom, agora a gente fecha o Cidade em Foco desta terça-feira, mas as notícias não param aqui na TV Sudeste. Notícias locais, principalmente, é o que a gente quer. Vem aí o canal do esporte, que hoje vamos bater um papo com Nívia Borg. Ela é do Bore Bore. Vem contar, falar da sua trajetória e as outras informações do dia. Fique ligado, que já voltamos. Fique ligado, Fique ligado, que já voltamos.